Arte é um excelente negócio. Eu sou o leiloeiro Reinaldo Marques e vou realizar um pregão na pintura brasileira, na rua Groenlândia, 530, no dia 17 do 8, às 21 horas. Eu aguardo você lá. Tem um acervo que foi captado pelo marchand Marcelo Barbosa, com mais de 40 anos de mercado. Obras excepcionais, inéditas. Um portinário maravilhoso, um guinhar sensacional, Sabará, Nelson Lerner, Mab, Granada. Gato, Vergara. É uma seleção fantástica, com preços excepcionais. Eu, Reinaldo Marques, vou bater o martelo, dia 17 do 8, às 21 horas. Convido todos. Bom, Marcelo, fala um pouquinho da arte como investimento, como boa opção de investimento. Bom, eu acredito que seja uma excelente opção, né? Não vejo nada que se reajuste tão bem quanto a arte através dos tempos. Não existe, pelo menos. Mas a arte bem comprada, sem dúvida nenhuma, é o melhor investimento. Você está nesse negócio há quanto tempo? Há mais de 40 anos que eu trabalho com isso, faço exatamente o que eu gosto. Conta aquela coisa que você trocou um carro contra uma penca de obras. É, tinha um carro muito velho, não tinha nem dinheiro para colocar a gasolina. Então, a melhor forma foi trocar com o Renaultzão, meu amigo, por uns quadros que ele mesmo pintou. Acabei vendendo eles e comprando outro carro. Nunca foi problema, sempre gostei de arte, em primeiro lugar. Quer dizer, sua aposta sempre foi arte? Sempre foi arte. Desde pequeno, era a forma de possuir ela, né? Durante um certo tempo. Fico contente quando eu compro e fico muito feliz quando eu vendo por alguém. Essa paisagem, provavelmente de Sabará, pertenceu sempre à Mieta Santiago. É difícil achar uma obra dessas. Temos aqui um belo exemplar do Portinari, é um desenho de carvão sobre tela. Isso daqui pertenceu à Mariazinha Portinari, à esposa do Portinari, desde que ele foi feito. Bom, temos aqui também esse de Cavalcante maravilhoso, 1962, um bordel dele. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti